Legal. Comece pela reserva de emergência, porque as pessoas têm isso de, ah, eu vou começar pelo fundo de cripto, eu vou começar, vou botar tudo em fundo de ação, e eu estou falando isso, eu falei que um dos meus primeiros fundos, depois daquele fundo horrível do banco que a gente pode esquecer ele, foi um multimercado e um fundo de ação, a gente tem mania de começar com um risco, e na verdade isso é um problema, porque se você precisar resgatar aquele dinheiro, os fundos, além de ter carência, aquele fundo não é para o curto prazo, ele não foi feito para isso. Então primeiro coloque pelo menos três vezes o seu custo mensal, se você tiver instabilidade no trabalho, for autônomo, estiver dependente, doze vezes o seu custo mensal, entre três e doze. Num fundo, taxa zero lá para a reserva de emergência. A partir de então, defina prazos para o dinheiro. Então assim, ah, você tem um dinheiro para investir, que é para daqui a uns seis meses, então já dá para investir com fundo de crédito privado. É um dinheiro para daqui a mais de três anos, também inclua fundos multimercados, é um dinheiro de mais de cinco fundos de ações. Se você não começa pelos prazos, é um grande problema, porque você pode precisar desse dinheiro no curto prazo e levar um prejuízo e resgatar do fundo e sair falando mal do fundo no Twitter. Então eu não preciso de mais ninguém falando mal de fundo no Twitter. Começa montando realmente esses prazos, né, e construindo essa carteira dessa forma. E aí vai assim, eu gosto muito disso de põe um fundo por caixinha, eu falei de algumas caixas aqui. Põe um fundo de crédito, um fundo multimercados, um fundo de ações e sempre, sempre acompanhe com um fundo cambial. Por quê? Porque o dólar, nos momentos de estresse, ele geralmente sobe ante o real. Então ele dá uma protegida na sua carteira e até gera um dinheiro extra para você adicionar nos fundos de ações que encolheram e vai fazendo esse rebalanceamento. Aí tá bom, já tem um de cada caixinha, vai para o segundo de cada caixinha, vai para o terceiro de cada caixinha e assim vai evoluindo no seu portfólio. E, claro, cada fundo que você for adicionar, saiba por que você está colocando ele aí. Se a sua resposta for, eu estou colocando porque me falaram que é bom, não, estuda, entende o que você está colocando, entende o que ele traz de diferente para a sua carteira, qual é o ingrediente diferente do que você já tem que ele está trazendo. E aí vai colecionando ali fundos de investimento.